Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Pipoca diferente hoje. Primeira coisa a fazer, a pipoca. Fez a pipoca, você vai separar ali do lado, porque nós vamos preparar agora uma calda deliciosa para você jogar essa pipoca dentro. Uma xícara de açúcar é o que você vai precisar. Você vai levar esse açúcar à panela e vai adicionar uma xícara, a mesma quantidade do açúcar, de água. Então, você vai ficar mexendo, porque nós precisamos formar uma calda. Sabe aquelas caldas de pudim? A gente vai formar uma calda praticamente igualzinha àquelas caldas. É bem fácil de fazer, bem simples e bem rápido. Olha, fez a calda, ficou na cor que você queria, aí você vai e adiciona, baixa o fogo e adiciona a pipoca que você fez. Tá bom? Vai adicionando e vai mexendo esse i, que é para poder a pipoca toda que está no recipiente ficar aí com a caldazinha. Essa pipoca é tão gostosa que você pode fazer sempre aí na sua casa, porque ela não leva tempo e é rapidinho você faz. Depois você vai pegar o que? Leite em pó. Sim, você vai pegar uma xícara aí de leite em pó e vai misturar com essa pipoca com a calda ainda molhada. Não deixa secar, gente. Não deixa. Então, você vai misturar o leite com a pipoca e vai ficar dessa forma aí. Gente, fica muito gostoso. Sério, como vocês viram, é rapidinho o que faz, fica super gostoso e eu tenho certeza que você vai agradar todo mundo aí na sua casa. Olha só como é que fica. Me conta aí se você já fez uma pipoca gostosa e fácil desse jeito. Aposto que não. Essa daí vai para o seu caderninho de receita. Continue assistindo ao vídeo que agora eu tenho outra receita para você e eu quero que você vote aí qual das duas que você gostou mais, tá bom? Me conta qual das duas receitas que você mais gostou. E olha que pipoca linda, gente. Isso aqui é tão gostoso, é tão gostoso. Só você fazendo para ter noção do tanto que é bom. Receita número 2. Água de arroz com leite para cuidar da pele. Eu faço essa receitinha sempre aqui em casa. Então, eu peguei aqui uma colher de leite em pó. O leite em pó contém um ácido, né, que ajuda a clarear manchas. E a água de arroz também, ela ajuda, né? Não é à toa que tem aí as mulheres, né, asiáticas, tem a pele linda e maravilhosa porque usam água de arroz. Eu faço essa receitinha sempre na minha casa. O que você vai fazer? Uma xícara de arroz e 100ml de água e deixa aí até ficar branquinho. Depois que ficar branquinho, você vai misturar, vai formar um cremezinho, tipo hidratante, olha. Não esquece que você precisa fazer um teste alérgico antes de aplicar essa receita, tá bom? Aí ficou assim, você vai aplicar na sua pele. Eu aplico na minha pele sempre, sempre umas 2, 3 vezes na semana e eu gosto muito, gente. Mas não esquece, tá? Faz o teste alérgico. Me conta aí qual das duas receitas você mais gostou. Ah, eu sempre deixo 5 minutinhos e depois eu retiro. Receita número 1 ou receita número 2 é a sua favorita? Eu tô esperando, tá? Eu tô esperando, tá?